E aí, aqui ó, continuando, vamos lá, aqui continua, vai formar CH3, CH, BH2, CH, CH3, 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 mais H2O2, na presença de OH e A, agora formar o quê? Onde tem OH morando? 4. 4. 4. 5 Ah é né,oul? Não entendi, CH2TH não, aqui ó rag certification. É para confundir, é confundir, eu sei, estou ligado, eu não conheço dois de vocês não. E eu também não conheço o seu dois também. Não, 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 não. Mas acabou, agora tem o seu. A CIDADE NO BRASIL 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 Ocić paralelo A CIDADE NO BRASIL Onde o membro O sistema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A EVID shot Ohorse Obrigado.